O saudoso Sr. Mosaico recebeu muitas homenagens e prêmios pelo programa. Inclusive, ganhou espaço no Guinness, o livro dos recordes, pelos anos que ficou no ar sem interrupção. Qual é o título e recorde que o Mosaico mantém até os dias de hoje? Opção A. Programa há mais tempo no ar na televisão brasileira. Opção B. Programa que menos anúncios tem na TV. Opção C. Programa religioso mais curto da TV. Opção D. Reality show mais longo da televisão brasileira. E a resposta certa do quiz de hoje é a opção... A. O Mosaico mantém o título de programa há mais tempo no ar na televisão brasileira. Em julho deste ano, o Mosaico completa 60 anos no ar sem interrupções. Francisco, que ficou conhecido como o Sr. Mosaico, recebeu muitas homenagens. Entre elas, a medalha da Associação Interamericana de Imprensa, o título de cidadão paulistano, a eleição para a Academia Paulista de Jornalismo e a inclusão do seu querido Mosaico na TV na versão brasileira do livro Guinness dos Recordes. Como o programa há mais tempo no ar, sem interrupções, na nossa televisão.